Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo se beneficiou na teoria com essa mudança da CBF, jogando a segunda partida de volta da semifinal da Copa do Brasil para o final de semana e não pós-data FIFA. Mas há um probleminha para o Atlético nessa questão. Só para lembrar, se as semifinais da Copa do Brasil acontecessem nas datas originais, é possível que Atlético e Vasco se enfrentassem em São Januário no dia 16 de outubro, dia seguinte à data FIFA. E aí alguns atletas do Galo teriam problemas para jogar, entre eles Arana, Júnior Alonso, Alan Franco e Vargas. São atletas comumente convocados. Mas com o adiamento do jogo para dia 19, dá para dizer que o Galo vai ter uma maratona de jogos super importantes. Isso porque ele joga no sábado contra o Vasco, em São Januário, e três dias depois ele abre a semifinal da Libertadores da América contra o River Plate, jogo de ida na casa do Atlético, a volta marcada para a Argentina. Queria saber a sua opinião. O que era melhor fazer o jogo contra o Vasco no dia 16, mesmo correndo o risco de não ter os atletas vindos da seleção na melhor condição, ou enfrentar o Vasco no dia 19 e no dia 22 já ter o River Plate? Só para completar em relação ao Galo, Lianco e Otávio devem ser novidades do time para essa quarta-feira.